Olá, aristocratas! Como vai essa aristocracia toda? Bom, senhores, senhoras, meninos e meninas, estamos aqui hoje para fazer um vídeo falando de um assunto que algumas pessoas têm uma dificuldade, que é como bolar o seu cigarrinho no bolador. Ok? Lembrando que tem dois tipos de bolador. Esse bolador é para seda grande, normal, e tem um boladorzinho menor, de 1 quarto, que é para seda de 1 quarto, menorzinho. Ok? O que eu vou ensinar nesse aqui serve para esse aqui igualmente, é a mesma coisa, o mesmo processo. Beleza? O que nós estamos usando aqui? Estou usando esse boladorzinho aqui da Balihai, que é igual ao da OCB, que é igual ao da Rai Tobaco, eles são bem iguais. Tá bom? Balihai, paga nóis. Estou usando o tabaco Bressan e filtro AMS de 6 milímetros. Ok? AMS, Bressan, paga nóis. E a cedinha vai ser a bem bolado. Bem bolado, paga nóis, que eu sei que vocês estão com dinheiro. Vamos lá. O que você vai precisar? Jogou o seu tabaco? Ah, vai precisar também de uma... Como chama isso aqui, mano? Bandeja. Uma bandeja, isso. Você vai precisar de uma bandeja, um prato. Essa aqui é da família Pipe. A família Pipe paga nóis. E agora... Ah, quem está filmando hoje é a Luana. Dá oi, Luana. Oi. Não, qual a sua cara, Luana? Você é tão bonitinha. Eu estou doente. Ela é doente. Ah, é. Casei com você. Bom, depois a gente discute isso. É bom você usar um pratinho. É bom você usar um pratinho. Uma bandejinha dessas próprias aqui que a gente vende aqui. Ou pega um prato de plástico, um prato da mãe, da esposa. Que vai ser bom pra você, porque se cair tabaco no chão, sua mulher, sua mãe vai encher seu saco. Se você for a mulher ou a mãe, você não vai encher o saco de ninguém, então pode sujar. Vamos lá. Jogou um tabaquinho aqui, você sempre dá uma soltada nele. Pra tirar um possível talozinho. Pra deixar ele bem soltinho, pra ajudar no fluxo. Ou no airflow. Como alguém está falando ultimamente. Como é que é, Robson? Airflow. Eu filmei sua cara, né? E eu vou quebrar a sua. Então, melhora o fluxo pra não travar a fumada, não travar o fluxo da fumada, o airflow, a porra, sei lá que nome que você der. Ok? Bom, não repare minha cara, porque a mãe ainda está doente, eu estou cansado. Eu cortei essa cara agora. Você cortou minha cara? Está parecendo só a sua mãe. Ah, tá bom. Então, dera-se minha cara, se reparar, foda-se, porque o que você pensa sobre mim é problema seu. Porque a família Pipe também é autoajuda. Você vai fazer o que? Abriu, ele tem uma travinha, abriu, você colocou o tanto de tabaco que você acha justo, fumável, não precisa ficar com muita frescura, porque você vai ver como ele vai ficar aqui. Põe, pois ele, deu uma ajeitadinha, filtro, vamos pôr tudo junto. Se eu estou aqui, o filtro, eu vou dar uma... Você sempre não deixa ele rente aqui, sempre dá uma jogada ali pra cá. Vai sobrar um pouquinho de seda, é melhor pra ele não escorregar, tá? Põe aqui, apertou, fechou. Com esses dois dedões, você vai puxar pra trás, segura aqui e puxa pra trás. Aí você vai falar, antes da seda? Sim, antes da seda. Porque aí, ó, você já dá uma arrumada nele. Vira mais aí. Aí que vai cair. Ah, tá bom. Vou dar uma arrumada nele. Já vi isso. Inclusive, se foi muito pra trás o filtro, dá tempo de você consertar o filtro aqui. Colocou? Olha como ele está arrumadinho, bonitinho. Dá pra ver? Uhum. Beleza, fechou. Ok? Você vai pegar a sua cedinha. Não precisa ser bem bolado, pode ser qualquer seda que você preferir. Truque. A cedinha vem dobrada assim, certo? Esse lado é pra você no bolador aqui, tá? Porque é aqui que está a goma. E é o lado melhor da goma, é esse aqui. Dá pra você gomar por aqui também, mas dá mais trampa. Por aqui é melhor. Beleza? Então, esse lado dobradinho é pra sua cara. Pro bolador. Pus aqui a seda aqui. Ok? E já vai rodando, ó. Ela já prendeu. Aí você roda ela pra você. Chega o próximo aqui da goma, o que você vai fazer? Um truque muito bom. Cadê? De vez que você fica passando a língua, essa coisa nojenta, você vai molhar o dedinho num pouquinho de água e vai passar na goma. Água? É, melhor que saliva, meu amigo. E eu vou te falar uma coisa. A água vai dar uma goma melhor que a saliva, tá? E é mais... Higiênico! Você não passa herpes pros seus amiguinhos! Então, fechou. Tá? Eu dou sempre uma... Você vê que eu tô passando por tudo, que dá uma secada. Não é bom, ó. Porque a água molha um pouquinho... Deixa um pouquinho mais úmido. Você já dá uma secada. E eu passo assim, ó. Não só assim. Porque você dá uma acertada no tabaco dentro do cigarro também. Rodou. Abriu. E... Taram! E está pronto o seu cigarro. Deixa eu dar um zoom de cigarrinho. Está pronto o seu cigarrinho. Ele fez dois, morou, galera? Para mim também. O meu e um dela. Ok? Prontinho. É isso aqui. Não requer prática, tampouco habilidades. Aí é só fumar, ser feliz e apreciar com a moderação. Não traguem. Não pode bolar maconha aqui sem não, né, Rô? Gostão? Maconha! Maconha, sua maconheira! Pode bolar o que você quiser. Você bola maconha, bola com baiá. Se entrar o seu dedo, bola seu dedo. Foda-se. Você bola o que você quiser aqui dentro. Porque no Brasil não pode. É proibido o tabaco. Aqui em São Paulo agora vai ter uma lei que é proibido fumar em parque. O cara que fez isso é um idiota. Eu não lembro o nome dele, não sei o que lá, Teixeira. Eu não posso falar o nome do deputado. Será que você é processado? Acho que não. Mas você pode fumar maconha, você pode fumar. Maconha tá tranquilo. Mas cigarro não. Cigarro não pode não. Então é isso. Você bola o que você quiser. E tá muito bem bolado. Só fumar e ser muito feliz. E é isso aí. Dá um beijo pras pessoas, Luana. Um beijo. Isso. E ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Se for fumar, nos chame. Dá um sorriso aí. Tchau. Tchau.